Uma das presenças confirmadas no segundo dia do Mundial Rock 2023, que vai rolar nos dias 15 e 16 de julho, é a banda de Floripa Já É, que vai apresentar um tributo ao Charlie Brown Jr. E vocalista Fernando Paruca mandou um recado pra galera. Fala, Paruca! E salve, mancha! Cara, que prazer imenso estar aqui dividindo com vocês e poder falar um pouco mais sobre esse evento que está tomando uma proporção gigantesca, que é o Mundial Rock, que acontece dia 15 e 16, lá na Beira-Mar de São José. Rapaziada, o bicho vai pegar, 20 atrações, já oficial vai estar colando com o especial Charlie Brown, Vivo Rock Nacional, camisa preta, 30 anos Charlie Brown e vambora, leva o capacete porque o bicho vai pegar. Mundial Rock, eu vou. Polito, tu vai? Mancha, tu vai? Chama geral. Valeu, família! Já é no Mundial, meu irmão! Fala, Paruca! Claro que iremos, né? O Polito vai e eu vou também. Família NDTV em peso no Mundial Rock, nos dias 15 e 16 de julho, lá na Beira-Mar de São José.